o cara é grande pra caramba, é nerd como a gente tá doido pra dar uma banana pra galera da Marvel, ele é o cara, David Bautista o eterno Drax de Guardiões da Galáxia na primeira brecha de contrato que aparecer ele vai pra descer, e ele tá maluquinho pra quebrar o batman, será que rola? será que a Marvel deixa? Ei Nerd Trunks, Peter aqui, Bane nos quadrinhos é um dos mais recentes inimigos do batman assim, relativamente recente, quando a gente compara com a turma da antiga como pinguim e coringa, duas caras, mas mesmo assim, desde que ele estreou, o Bane chegou arrasando, com o pé na porta, de todos os vilões do homem morcego cara, ele foi o único que a gente pode dizer que derrotou o batman pra valer, esse sim derrotou o batman mesmo, Bane já foi mostrado nos cinemas encerrando a trilogia do Christopher Nolan, quem fez o vilão foi o grande ator Tom Hardy, o cara até trabalha bem, mas ele não tinha o físico que o Bane pede, olha pros quadrinhos e olha pro Tom Hardy, fala séria, fila andou Tom Hardy agora é o Venom nos cinemas, e a pergunta é, quem vai ser o próximo Bane? é lógico que a gente vai falar sobre isso, mas você sabia que no Nerd Space, nosso clube de membros aqui do canal, tá rolando vídeos inéditos, batalha mortal, react, então assim se você quiser fazer parte e fala direto comigo também pelo discord, clica no botãozinho que tá embaixo, seja membro, obrigado, vamos lá galera, David Bautista começou a carreira dele como fisiculturista e lutador de MMA ele nasceu e foi criado numa vizinhança barra pesada nos Estados Unidos, ele deram cana e quase foi de vez pro mundo do crime, olha isso, ele conta que quem salvou ele foram os pais dele, que eram honestos, eram trabalhadores e a prática de esporte também, daí pra frente é só alegria, mas ele não perdeu nem o físico absurdo nem a cara de mal que ele tem, na boa esse cara aí é casca grossa, é monstrão galera, como já aconteceu com vários atletas de luta livre e também do fisiculturismo, o David Bautista acabou indo para os cinemas também, já aconteceu com muita gente, muita gente bacana já fez esse caminho aí, é só lembrar do Arnold Schwarzenegger e do Dwayne Johnson, duas feras que só fizeram filmaço, o Bautista está seguindo os passos dessa galera e deixou a marca dele no CM, quem é que não gosta do cara? no CM o Drax que ele fez é diferente dos quadrinhos? sim, sim, é bem diferente, mas não tem como você não simpatizar com a interpretação do David Bautista, o cara ficou perfeito, o Drax brilhou muito nos dois filmes de Guardiões da Galáxia, participou de cenas impagáveis em Vingadores Guerra Infinita e retornou com Vingadores Ultimato, mas galera por melhor que seja o Drax dele, o o David Bautista não quer ficar marcado como ator de um personagem só, não, isso é complicado em, faz sentido né cara, porque o Arnold Schwarzenegger não é só o exterminador do futuro, ele foi o Conan, ele foi agente secreto, ele fez até comédia Dwayne Johnson é outro exemplo, o The Rock nem costuma fazer sequência, repetir o papel, o cara quer novidade, e o David Bautista está de olho em outros personagens aí, ficar preso num personagem só galera nenhum ator quer, principalmente esse maluco maçaroca aí, quando fica preso não consegue se desgrudar, ele já revelou que gostaria muito de fazer o Marcos Fenix ou a casca grossa na série Gears of War, a adaptação do game está amarrada nos porões lá de Hollywood, já tem mais de 10 anos isso, uma hora sai né, e o David Bautista está acompanhando isso daí pra ver se consegue mesmo pegar esse papel principal, mas um papel que quase foi dele foi o do Bambi foi por pouco mesmo, mas o autor já sinalizou que é só ligar pra ele, é só descer e chamar que ele vai, ele quer o Bambi, vocês lembram quando rolou aquela treta entre a Disney com o James Gunn, lógico, vocês lembram, tá acompanhando o canal aqui o Ened, sempre falei nisso, tô falando daquela treta lá né quando a Disney demitiu o diretor de guardiões da galáxia, você lembra, beleza pois é, o elenco todo assinou uma carta pra ele ficar, o James Gunn, a turma fechou com o diretor só que o David Bautista fechou mais ainda, ele falou textualmente que se a Disney não chamasse o cara de volta, ele também ia pular fora do CM, seria o adeus do Drax, ele falou eu não ficar mais aqui sem James Gunn eu não ficar, isso aconteceu, é fato, depois disso o James Gunn assinou com a DC pra fazer Esquadrão Suicida 2 e o que se comenta é que o David Bautista já tava praticamente confirmado pra ser o Bane no filme isso é um rumor bem forte, sabe aquela promessa de boca né, é aquele negócio né o diretor já teria falado pra ele, o papel é teu, tu é o Bane, confia na minha, vai na minha, magrinho magrinho não sei né, imagina galera, o cara é um sujeito gigante ele tem tudo pra ser aquele Bane dos quadrinhos que a gente acredita, aquele que pode pegar o Batman levantar o herói e quebrar a coluna, então, sabe, você viu isso na história de quadrinhos? bom, enfim, o que eu tô mostrando, galera chega até a arrepiar aqui só que não teve contrato, não teve nada, ficou só no papo, o James Gunn fez as pazes com a Disney vai voltar pra Guardiões da Galáxia vol. 3 e claro que ele prefere ver o David Bautista como Drax lógico, Esquadrão Suicida 2 vai ser filmado antes, mas aí complicou a agenda do ator e o David Bautista tá fora do filme da DC vocês sabem também que existe uma cláusula no contrato dos atores quem trabalha pra Marvel não pode fazer filme pra DC, não tem como o contrato é exclusivo, ou seja, o David Bautista tava disposto a mandar o CM pro espaço pra ir atrás do James Gunn e ser o Bane nos cinemas só que o jogo virou e todo mundo ficou na paz, é bom, não sei se ainda bem né porque, confesso, seria muito maneiro a gente poder ver o David Bautista como Bane isso quer dizer então que não teremos Bane em Esquadrão Suicida 2? nada disso, ninguém menos que o John Cena foi contratado pro filme pra fazer o papel de um personagem secreto John Cena John Cena pô, John Cena é outro cara monstrão né, que veio também do mundo da luta livre vocês acham que eles chamaram o John Cena pra fazer quem no filme? pra fazer o Capitão frio? o Conde de Vertigo? o boneco de pano? fala sério hein? sério hein? mas e o Bane do David Bautista? o ator já deu a entender que ele topa ele tem o físico do personagem, ele tem a vontade de fazer e já deixou claro que não tá nem aí pra concorrência Marvel vs DC não, porque o negócio dele nem é esse não o negócio dele é trabalhar, ele quer fazer personagem bom, ele quer fazer uma carreira nisso daí se o filme The Batman vai mesmo virar uma trilogia, como a Warner tá querendo por que não o Bane no futuro? se o Macaulay Culkin pode ser o Coringa não é possível que os caras não enxerguem que o David Bautista tem tudo pra ser o Bane imagina o sujeito quebrando o Robert Pattinson no meio você consegue imaginar o Robert Pattinson arranhando o David Bautista? se empolgou ainda, fala a verdade, não, na boa, fala a verdade bem galera, tá nas mãos da Warner agora e eu vou ficar na torcida pelo cara qualquer novidade sobre o Bane logicamente vocês vão ver aqui nerd não esquece o joinha, o seu joinha vai ajudar demais esse vídeo aqui preciso da sua ajuda, preciso do seu feedback positivo sempre, sempre essa troca entre a gente, obrigado de coração aí se inscreve aqui, clica aqui ó, nesta redoma você vai ficar por dentro mais do que qualquer amiguinho teu sabe quem tem os seus amiguinhos? não, você não entende nada de super heróis, acredito, você vai entender mais que ele acompanha esse canal, sempre vídeo nerdismo pra você todo o background de quadrinhos, super heróis, de animes, tudo, obrigado de coração tamo junto sempre, até a próxima, fui!